Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar vídeo da Fazendinha. Isso aí, vai deixando seu like e se inscreva no nosso canal. Vamos lá pessoal? Vamos! Vamos lá, vamos começar com o que? Com o que? Com o porquinho. Os porquinhos. Vamos lá. Mata a mosca. Vai mosca, vai mosca. Vai embora mosca, credo. Ele espirrou? Não sei. Olha o espantalho dando tchau pra gente. Olha o espantalho bonitinho, fofo. Uma mosca aqui no ar. Mata. Vamos lavar o porquinho, né? Pra ele ficar bem cheirosinho. Isso aí. Vamos. Ficou sujo ainda, gente. Vamos lavar que a mosca vai embora. Quando tudo ficar limpo, a mosca vai embora. Isso aí. Esse é... Nossa, mais sujeira. Você tem que ficar limpo, senão a mosca, ó... Quando você vai bem. É, isso aí. Aí, vai embora sua mosca feiosa. Nossa, Marinha. Aí, mosca gosta de sujeira e ele ficou limpinho. Agora, esse cavalinho, o que que ele tem? Nossa, meu Deus. Olha o dente dele, pessoal. Ele não escovou, ó. Vamos tirar isso aqui, esse grosso aqui. Que tá no dente dele. E... Se não, a gente fica com o dente podre. Isso aí. Agora, vamos escovar pra tirar a sujeira. Que pena que ele não tem um ursinho, pô. É, mas é a fazenda. Ursinha da floresta, né? Ah, mas tem um ursinho aqui comigo. É. Vamos... Ih, cavalinho. Já escovou, né? Será que ele quer escovar mais, é? Ah, tem que lavar, gente, ó. Ih, coitado. Olha, gente, perfeito, hein? Vai deixando seu like, ó. Olha a mulher ali do vídeo, ó. Tá mandando vocês deixarem o like na mão dela. Deixa seu like e se inscreva no canal. E eu tô pedindo pra deixar muito like, hein? Isso aí. Vai, menininho. Vai pular na poça. Ai, agora. Pula na poça, menino. Ih, gente, ele tá sujando a gente, ó. Olha, gente. Gente, olha, não é pra deixar nenhum dislike. Muito dislike. Deixa... Nenhum dislike, né? Muito like. Deixa muito like, hein? Vai deixando seu like. Seu like. Like, like, like e vai deixando seu like. Uhul. É legal se inscrever no canal. Se meu vídeo é legal, se inscreva no canal. Uhul. E aí? Ele tá pulando ainda. Ixi, gente. A avó dele é mãe. Pegou ele no flagra, ó. Vai ter que tomar banho. Legal. Isso aí. Olha. Bolhas de sabão. Bolha de sabão. Vamos jogar mão rosa. Não, vou jogar azul, que ele é o menino, né? Vamos botar esse azul da borboleta? Vamos botar só umas rosinhas aqui. Cadê ele? Patinho. A bola pra ele brincar. Vamos passar o sabão que ele tá sujão, que ele pulou igual a Peppa Pig na poça de lã. Ai, ai. O porco já tá roncando lá fora. É. Olha. Perfeito, hein? Ficou lindo. Ah, ela também tá falando pra deixar mais like nesse vídeo, hein? Isso aí. E aí? O que a gente vai fazer? Vamos ver mais aqui. O cavalo já foi, né? A poça de lama. Já foi tudo, gente. Olha, já fomos o cavalo, o valdente, a poça de lama. O porquinho. O porquinho. A casa de limpar ele. E o banheiro. Aqui, gente, olha, onde tem esse carrinho não dá. Tem que comprar ou baixar. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos da gente. De amostra games. E like, like. Like, like e vai deixando o seu like. Like, like, like e vai deixando o seu like. Se meu vídeo é legal, se inscreva no canal. Se meu vídeo é legal, se inscreva no canal. Gente, a gente fala isso toda hora pra vocês deixarem muito like. Isso aí. Tchau, gente. Tchau. Fui. Tchau, tchau.